Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu faço testando alguns produtos novos por aí Não necessariamente novos no mercado, mas novos pra mim, aqui em casa E eu vou testar hoje com vocês essa esponjinha aqui de silicone A base de efeito mate da Vult O corretivo HD de alta cobertura da Vult também Um batom da Eudora e aqueles moldes muito legais de fazer delineado Então se você quiser saber qual vai ser a minha opinião sobre todos esses produtos ao longo do vídeo, vem comigo Bom, vamos começar com a esponjinha de silicone e a base mate da Vult A minha cor é a Beige 3, pra mim tá ótimo, porque eu estou no verão e minha pele tá um pouquinho mais morena Vou depositar um pouquinho aqui na parte de cima Ó, como a gente pode ver, ela tem uma parte que é mais anatômica, que é mais redonda E a parte de trás ela é chapada Então a superfície que a gente coloca a base é essa aqui Que é redondinha, tá vendo? Então seria a parte de cima, assim, podemos dizer E aí eu vou colocar um pouquinho da base da Vult aqui Assim Nossa, tremendo Normal, viu? Agora eu vou depositar no meu rosto Eu sempre começo a aplicar do centro pra fora Vamos ver o que que vai dar Eu sinto que eu tenho que dar uma espalhadinha Antes de começar a dar batidinhas Porque senão é como se o produto ele não espalhasse Tô achando bem esquisito Eu tô com o resto de cola de cílios ainda no cílio, gente Desculpa Aqui no nariz é bem difícil Porque a esponjinha, ela não é muito ergonômica Então eu sinto uma dificuldade em espalhar aqui Nos cantos Eu tô espalhando no rosto inteiro, né? É melhor só espalhar de um lado E aí a gente já vê a cobertura da base, né? É isso que eu vou fazer, então Vou terminar de espalhar só de um lado Tô tentando não passar a camada em cima da outra É porque eu passei bem pouquinho na esponjinha aqui de silicone E eu pensei que daria e não deu Aí como a base, ela seca muito rápido Eu tive que colocar um pouquinho mais de base em outros lugares do rosto Terminei a aplicação Eu achei bem difícil aplicar aqui na olheira Eu acho que se eu fizesse essa aplicação todos os dias Eu reaplicaria um pouco mais aqui com mais cuidado Mas dá pra ver nitidamente que a base tem uma cobertura ótima Apesar da aplicação um pouco mal feita com o silicone A minha olheira deu uma sumida em relação a essa, ó Eu gostei da cobertura Base aplicada e olhando pela lente Assim, eu ainda vou aproximar um pouco mais pra vocês terem uma noção maior De como ficou a base na minha pele Com esse tipo de aplicação Mas aqui olhando no espelho Dá pra ver que o acabamento ficou bom Essa base parece que deixa a pele bem lisinha Assim, você olhando Parece que você passou um hidratante Antes de passar essa base Apesar dela ter um acabamento mate Ela deixa a sua pele lisa E com ar de saudável, assim, parece Não sei muito bem explicar Mas eu vou aproximar pra vocês verem um pouquinho mais de perto Então vocês vão entender o que eu tô falando A base não tem um cheiro que me incomode Pra mim o cheiro é ok Gostei bastante da cobertura E a cor é um pouco mais clara Quando você aplica na pele E aí ela oxida, então ela escurece um pouco Não vou mais aplicar com a esponjinha Não gostei da aplicação dela Mas pra quem procura um produto Que não sugue muito A base e o corretivo Eu indico Apesar dela não ser muito ergonômica Gente, a marca dessa esponjinha aqui de silicone É Color B E eu comprei na perfumaria Sumire Por R$27,45 É essa marca aqui Agora vamos para o corretivo da Vult Que é um corretivo líquido HD de alta cobertura A minha cor é a B126 E essa aqui é a embalagem Eu vou aplicar com o dedo E é claro que eu tô testando em cima da base Porque geralmente como eu uso Eu passo a base, depois o corretivo Mas se vocês quiserem uma resenha completa dele Só passando ali na pele Deixa aqui embaixo que eu posso fazer pra vocês também Que aí vocês podem ter uma noção maior de cobertura e de cor dele, né E em cima da base ele fica assim Eu não comprei no intuito de ter um corretivo iluminador Eu queria um corretivo bem da cor da minha pele Então vocês podem ver que não tem muita diferença da cor da base pra cor dele Mas caso você queira um corretivo iluminador É só você comprar ele uns dois tons abaixo da sua base E aí você vai conseguir iluminar seu rosto com ele Mas como não era o meu intuito Eu comprei da cor da minha pele E analisando as olheiras Ele dá um up na cobertura, né Como vocês podem ver Vou aproximar um pouco mais de vocês Pra vocês conseguirem ver a diferença de olho pro Espero que tenha dado pra vocês verem A cor dele, que é a B126 É uma cor mais amarelada do que rosada Porque o meu tom de pele pede isso Pede uma cor mais amarelada Porque o fundo dele é amarelado E agora eu vou passar do outro lado Pra ficar tudo igualzinho Aplicação feita E eu adorei a aplicação da base junto do corretivo Eu sei também que tem a base HD Que é da mesma linha do corretivo Aliás, eu comprei Se vocês quiserem, num próximo vídeo de primeiras impressões Eu posso testar pra vocês também E falar a minha cor Que as cores são diferentes das duas Agora eu vou passar um pozinho só aqui na parte de cima da pálpebra Porque agora a gente vai testar o molde de fazer delineado Eu comprei numa perfumaria aqui perto de casa Foi R$5 Então vamos lá Eu vou aproximar de novo de vocês Vou ficar bem pertinho pra vocês conseguirem enxergar, tá bom? Eu acho que é assim que faz Eu vou usar o meu visor como espelho, tá bom? Pra eu conseguir fazer direitinho Vamos ver logo o que vai rolar Vou pegar uma sombra preta Um pincel Esse vai ser o formato que eu quero Depois se der certo Eu vou passar um delineador por cima Ai gente, será que deu certo? Tirar, vamos ver Acho que eu fiz alguma coisa de errado Mas eu vou tentar do outro lado Vai, vai que dá certo Gente, que delineador horrível Fica muito feio Não sou eu que tô fazendo errado, é? Não sei se sou eu O que é que parece tão bonito Eu vou lá, boto no meu olho Acho que eu vou fazer só assim, ó Da próxima vez Ai, Jesus amado Vou tirar essa coisa horrível aqui do meu olho Que não deu certo E já volto pra tentar fazer só com a pontinha, tá bom? Peguei aqui um delineador em caneta da Vult E agora eu vou tentar fazer da maneira mais fácil Que eu vou colocar aqui o molde Pra fazer somente o puxadinho do gatinho Por favor, você que tá incomodado com essa cola de cílios aqui Grudada nos meus cílios Me dê uma dica de como eu faço pra tirar esse raio daqui do meu olho Porque eu não consigo Eu já esfreguei, já arranquei cílio Não sai de jeito nenhum Então preciso da sua ajuda Agora é a hora da verdade Olha, tá meio manchado meu olho ainda Não tirei direito aqui Olha, pra fazer o puxadinho eu gostei, hein? Olha que luxo, gente Adorei Ficou fino Ficou elegante Puxadinho Voltei com a maquiagem quase pronta Botei uns cílios postiços aqui E arrumei o delineado Que não ficou bom Aliás, os cílios estão saindo Como sempre Eu ainda não dominei a habilidade de botar cílios perfeitamente Mas um dia eu chego lá Então, vou dizer pra vocês que eu não gostei muito não desse moldezinho Eu testei só o de fazer delineado Mas tem onde fazer côncavo também Que talvez seja muito interessante Então se vocês quiserem, num próximo vídeo que eu teste também o outro molde Deixa aqui embaixo que eu testo pra vocês Eu não acho que vale muito a pena A chance de você colocar um pouquinho mais inclinado de um lado e um pouquinho menos do outro É muito grande Então eu, pelo menos, confio mais nas minhas mãos Acho que elas dão um resultado melhor Não perfeito, mas dão um resultado melhor E se alguém já testou, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês Eu quero muito saber, tá bom? E se eu fiz alguma coisa errada também Deixem aqui nos comentários pra eu saber corrigir Fazer melhor e falar pra vocês Agora, a última coisa que eu vou testar é o batom da Eudora É um batom vermelhão, assim Eu passei ele na mão Ele não parece ser mate Eu quero ver como ele fica na minha boca Eu não vou conseguir testar a duração dele nos lábios Eu só vou testar a cor mesmo Pra ver se eu gosto, se eu não gosto E aí eu decidi mostrar pra vocês Eu vou contornar meus lábios com esse lápis da Máquia Que ele chama Cherry E agora eu vou passar o batom Esse batom, ele é hidratante E a cor dele é Mega Red Eu achei a cor ok Mas eu não gosto muito de batom que não é mate Me incomoda saber que eu posso encostar nos outros E manchar eles com meu batom Ó Esse batom ele transfere muito E não é um batom que eu gostaria de usar Porque eu não tenho cuidado Então eu ia manchar todas as pessoas à minha volta Eu ia me manchar Então não daria certo Mas pra quem tá acostumado com esse tipo de acabamento e gosta Eu achei a cor muito que bonitinha, viu? Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo Porque sempre que eu posto Eu tenho bastante visualização e bastante curtida Então se você curtiu esse vídeo Deixa o seu joinha aqui embaixo Pra eu saber gravar mais vídeos assim desse tipo Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades O meu Instagram, assim como o meu Facebook É PriRubiBlog Agora a Pri vai embora Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto